É gente, ô Salmo, essa semana eu vi uma notícia sobre o Belo, rapaz, lembrei de uma música Quero você pra sentir tamanha emoção, gente, emoção vai ser você realizar seu sonho na WB Motors Veículos E que sonho, hein Salmo? É isso mesmo, Leila, são várias oportunidades pra você realizar seu sonho de sair de carro novo aqui na WB Motors Começando com esse lindo Ford Car, versão Freestyle Motor 1.5, pessoal, olha só o interno desse carro Câmbio automático, banco de couro, som original de fábrica, uma ótima opção se você procura um hatch automático E o melhor, Leila, com preço promocional, de R$ 75.800 por apenas R$ 72.800 com dois anos de garantia, Leila Não fica aí na sofrência não, faça de um limão, uma limonada, olha só esse Honda City Esse aqui é o City, pessoal, sedão, porta-mala grande, uma excelente opção, carro de contabilidade mecânica Baixa desvalorização e com aquele precinho, Leila, de R$ 68.800 por apenas R$ 65.800 com até dois anos de garantia, Leila Aquela oferta que é uma belezura, tem mais pra você Vamos de cruza, esse aqui é a versão hatch, câmbio automático, teto solar, bancos em couro Um carro sensacional pra você tirar aquela onda no final de semana, tá? Versão LTZ, saindo de R$ 78.800 por apenas R$ 75.800, Leila Opa! Levando aqui, com apenas R$ 88.000 km rodado, tá, pessoal? Vem cá, dá uma olhada nesse Honda City Esse aqui é o Fit Câmbio Manual, raridade de achar no mercado, tá? Carro completasso, quilometragem baixa, dois anos de garantia Saindo com preço promocional de apenas R$ 60.800 Cara, cê tá bom, hein, no preço, hein? Cê tá arrasando no preço Vamos falar de HR-V? Tá liso, Leila, preferência nacional com o assunto ESUV, galera Essa aqui é a HR-V EX, ano 2016, com apenas R$ 72.000 km rodado E aquele preço promocional, Leila, saindo de R$ 95.800 por apenas R$ 93.800 com dois anos de garantia Agora calma, respira, porque não acabou não, viu? Tá vendo esse telefone aqui que tá embaixo? Cê vai entrar em contato agora mesmo com ele E vai falar assim, opa, cheguei Vão te mandar um código promocional que vai ter mais coisas boas Que coisas boas são essas? Exatamente, o cliente pode sair da loja, Leila, com o carro com tanque cheio Com a taxa de transferência paga pela loja Ou muitos outros prêmios, além dos descontos que já foram dados aqui nas ofertas Cara, que saudade que eu tava de você Valeu demais, o lugar certo pra você comprar seu carro É na WV, moto dos veículos Dê-dê-dê-dê-dê-dê Dê-dê-dê-dê-dê-dê Dê-dê-dê-dê Dê-dê-dê-dê